Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Rony Souza aqui em mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, acabou de dar uma chuva aqui na região. O sítio tá todo molhadinho, os bichos estão se organizando pra ir dormir no final da tarde, nesse pós-chuva aí. Mostrar pra vocês um pouquinho da alegria do nosso povo sertanejo, que é a chegada das chuvas. Tá um pouquinho atrasado inclusive a chuva desse inverno, mas o importante é que chova, né? O tempo, quem marca é Deus. Então, segue o vídeo aí e vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Deve ter uma musiquinha de fundo aí, vocês vão desculpando. É um som aqui próximo, que tá rolando ali num bar. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar aí. Compartilha o nosso vídeo com os amigos. E tamo junto. Falou família, aqui no das aves. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.